Mas eu sou muito curioso com umas paradas tuas aí Muito E a galera também Se vestir desse jeito É normal ou é jogo de marketing? Agora se me perguntasse assim Se vestir assim te dá mais dinheiro Eu acho que dá Eu acho que dá Por quê? Porque o Warren Buffett me ensinou um negócio interessante Que é sobre você jogar na sua zona de conforto Não tem ordem Mas eu sou muito curioso com umas paradas tuas aí Muito E a galera também Se vestir desse jeito É normal ou é jogo de marketing? É normal ou é jogo de marketing? Ou é anormal, desleixo É jogo de marketing ou você assim mesmo? Cara, é jogo de marketing, só faço isso pra vender mais mesmo E vende? E vende, acredita? Mas o que tem por trás aí? Brincadeira, não é por isso Mas é que uma das maiores conquistas da minha vida Foi poder ser quem eu sou A hora que eu quiser Eu lembro que eu trabalhava com barman Quando eu comecei e tal E as roupas que eu usava com barman Eram umas roupas muito desconfortáveis Eu usava tipo camisa social Calça, coisa por dentro Gravata e tal E aí depois que eu não fui pro mercado corporativo Também Terno, gravata E eu não tinha carro Eu não tinha dinheiro pra pegar táxi Uber, 99 Então eu ia de ônibus pra maioria das minhas reuniões Como assessor de investimentos Eu chegava suado Cara, com pizza debaixo do braço Aí eu chegava mega suado Corria pro banheiro do escritório do cliente Me secava Então cara, eu não gostava daquilo E ainda foi pra mim um puta esforço E aí quando eu consegui atingir de fato Minha liberdade financeira E trabalhar com algo que me permitia, né Poder ser quem eu quisesse Eu comecei a Gradativamente ficando cada vez mais vagabundo Em termos de roupa Eu fui vagabundeando o meu lifestyle fashion E aí eu comecei a mudar Primeiro Como que foi? Foi numa viagem pra Nova York Eu acho Encontrei uma calça de moletom muito legal Foi aí que tudo começou Foi aí que tudo começou Eu falei Nossa, essa calça de moletom é gostosa, né Cara, eu nunca te vi de calça jeans Eu te conheço há quatro anos Eu nunca te vi de calça jeans Na palestra, né E aí eu fui dar uma palestra E aí Eu fui obrigado A ir na palestra E subir no palco De terno e gravata E eu fiquei muito puto Aquele dia Obrigado Ah, assim Qual que é o dress code? Ah, tá Vem aqui, assim E tal E eu não sabia naquela época Que eu poderia dizer simplesmente Que não Que não era assim que eu iria E do jeito que eu quisesse, né E aí eu fui de terno e gravata Foi uma experiência horrível Odiava Não era quem eu gostava de ser E aí eu falei Quer saber? Descobri a calça de moletom Achei gostoso Aí depois eu falei Quer saber? Porra, pegar uma camiseta preta Desde então Usou a mesma roupa todo dia Pra as pessoas Pode não ser tão impactante assim Mas pra mim é um símbolo Porque você me conhece Em várias situações da nossa vida Viajando Trabalhando A gente puto A gente negociando Eu na internet A gente reunião interna Tudo E você sabe que eu sou a mesma pessoa Então, pô Quando eu tô em casa Quando eu tô com a audiência Quando eu tô contigo Eu sou essa pessoa sempre Então, a maior conquista da minha vida Ou uma das É eu poder ser eu mesmo De manhã, de tarde e de noite Em casa, com a cá Com você, como amigo Ou numa live com o público Então, é por isso que eu uso essa roupa Porque é a roupa que mais me dá conforto Acho que tem muita gente Que valoriza coisas diferentes E no meu caso Mais do que aparência e tal Eu valorizo muito o conforto Aí eu acho que eu acabo performando melhor até Cara, é verdade Eu tô aqui Eu tô lembrando de um evento que a gente fez O primeiro hora H Eu tava de blazer, calça, tal, sapato E aí eu fui te anunciar Você lembra o que eu fiz? Que eu fui lá pra trás Vestir uma calça de moletom Vem uma camiseta Com vocês! Tiago Nigra! Aí eu fiquei de calça de moletom E depois eu coloquei a roupa de volta, cara Eu coloquei de novo blazer, tá ligado? Hoje eu sou um cara que me visto muito mais parecido Muito, muito mais parecido com você Bonezão Bonezão Sempre fui assim Eu sempre fui assim E o meu dress code, na época Era muito mais por conta de insegurança minha Eu era inseguro, cara Do que eu tinha que vestir Porque, pô, eu entrei na internet Ah, eu queria dar mentoria E aí um dia eu lembro que um cara falou assim pra mim Você dá mentoria? Eu falei, doido Ele é esportista? Eu falei, não, cara Pra empreendedor dele Cara, eu não consigo te imaginar Pra mim eu sou esportista Eu falei, nossa Eu tenho que me vestir como empresário e tal, né? E aquilo me trouxe Foi importante Me trouxe uma reflexão Mas hoje eu também cheguei nesse nível de conquista Que tipo, putz Boné Minha camiseta Uma vez você falou pra mim Meu, pra mim na minha vida Só de boné agora Não vou tirar o boné A China vai cantar Agora, se me perguntasse assim, ó Se vestir assim te dá mais dinheiro Eu acho que dá Pra mim deu Eu acho que dá Por quê? Porque o Warren Buffett me ensinou um negócio interessante Que é sobre você jogar na sua zona de conforto, né? Então, a gente tem aquela máxima que, pô A grana, etc Tá fora da zona de conforto E acho que isso daqui é verdade Até o momento da sua vida Chega um momento que Você, pô Já desenvolveu muitas competências Você já achou onde de fato É o seu grande diferencial E claro que dá pra evoluir mais Mas quando você joga dentro da sua área de conforto Da sua zona Você vai performar melhor Por exemplo, eu já falei Eu lembro Foi em 2018 A gente tava num evento nosso Lá do 1 milhão Você subiu no palco Eu falei, esse cara aqui É o melhor palestrante do Brasil Aí você subiu E você arrepiou mesmo Porque lá é sua zona de conforto Né? Você é muito bom naquilo Então, quando você está jogando na sua zona de conforto Você precisa se preocupar menos com outras coisas Do tipo Puts, eu preciso ser assim Está desconfortável Então, assim Você joga dentro da sua zona de conforto Você performa melhor Pra mim é isso Eu não preciso me preocupar com mais nada Só com o jogo que eu tô jogando Então, pra mim, dá mais dinheiro, cara Pra mim também deu Porque Sei lá Acho que a audiência falou Putz, tá mais próximo Tá mais Gente, aspas Gente da gente Mas aí foi tipo Mais por uma questão de você se aproximar mais da audiência Do que uma coisa entrar na sua Não Eu fiz isso E aí a audiência percebeu isso Eu quebrei algumas crenças que eu tinha Tipo, ah, preciso me vestir daquele jeito Pra ser visto daquela forma Não, cara Eu vou ser eu mesmo Eu vou conseguir ter performance Se eu for eu mesmo E quem sou eu? Eu gosto de música Eu gosto de boné Eu gosto de Groselha Tem uma coisa também, né É muito mais fácil comprar roupa, né Porra Cara, não Mas se liga Você não compra mais roupa Nem eu É sempre as mesmas Ou a gente manda fazer com as nossas próprias frases, né É verdade, é verdade Aí tem uma maçãzinha Uma frase O boné manda fazer Vem uns 10 bonés Você vai trocando os bonés Tênis É preto É tudo igual Ou a gente manda fazer o tênis Ou manda fazer Não, mas aqui é verdade Porque, cara É um saco E você ir na loja E o roupa E ficar experimentando roupa Porra Eu sou aquele cara que eu vejo Puta, eu uso esse tamanho É G? Tá, então me vê 10 pretas E pronto Acabou, né E eu nem experimento É isso E você ir na loja E você ir na loja